Sempre fiquei na dúvida do porquê mataram Tiradentes, é isso. Primeiramente a gente precisa entender quem foi o Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier, ele foi um confidente, participou de uma revolta colonial conhecida como Confidência Mineira, no final do século XVIII, a Inconfidência Mineira foi mais uma entre várias revoltas coloniais naquele momento, de insatisfação à coroa portuguesa, e os Inconfidentes Mineiros, eles estavam descontentes com as altas taxas e recorrentes taxas de cobrança de impostos sobre a mineração. O Tiradentes nunca foi um líder da Inconfidência Mineira, ele era-se um entusiasta das ideias e dos projetos de forte influência iluminista e da independência dos Estados Unidos, que a Inconfidência lançou, mas ele não representou nenhuma liderança naquele momento, o que não quer dizer que ele não foi convicto nas suas ideias até a sua morte. Os Inconfidentes, eles vão ser condenados por traição à coroa, né? E traição levava ao degredo ou à morte, mas de todos os Inconfidentes, somente o Tiradentes foi condenado com pena de morte e seu corpo foi esquartejado, como uma maneira de simbolizar todos os súditos da coroa naquele momento, de que se qualquer outro ato de revolta e rebeldia fosse praticado, essas pessoas teriam o mesmo fim que o Tiradentes. Então era uma punição exemplar que a coroa tinha naquele momento, sob qualquer ato de traição à coroa portuguesa.